A manhã tem uma manifestação no Eixo Monumental. Vamos saber mais com o repórter Jeff Barone. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde para você aí de casa. Bem, amanhã mais de 200 pessoas vão se reunir na Torre de TV para uma passeata em direção ao Congresso Nacional, onde elas pedem para que haja impostos para as igrejas. E para falar um pouco mais sobre o assunto e explicar como vai funcionar essa passeata, essa manifestação, nós vamos conversar com o Áquio, que é fundador da Filosofia Ex, onde reúnem pessoas que já saíram das igrejas, mas lutam pelo bem comum. Boa tarde. Boa tarde. Como vai funcionar essa manifestação amanhã? Primeiro, agradecer o espaço e dizer a todos que poucas pessoas sabem ainda, não saiu na grande imprensa, que no Brasil nós temos hoje mais de 15 milhões de desigrejados. E essa manifestação é histórica, é precursora, é inédita, nunca aconteceu. Nós já fizemos em vários pontos do Brasil. E nós vamos fazer naquilo que nós chamamos de Pátio do Templo Brasileiro. Saindo da Torre de TV até o Congresso Nacional, uma caminhada aí de 3,5 km, com caminhão de som, carreata, caminhada, faixas, pacificamente, ordeiramente, sem ofender a ninguém, mas pedindo taxação de igrejas, sim, pelo seguinte, porque o Brasil é o paraíso fiscal do sistema religioso. Ou seja, as igrejas, elas têm liberdade absoluta de fazer o que querem com suas doações. E é um campo aberto. Veja, o empresário, o político, quando ele é corrupto, ele tem uma ilha paraíso fiscal. E para as igrejas, o Brasil é assim, os Estados Unidos é assim, o único país no mundo que tem impostos para as igrejas é a Suécia. Nós queremos chamar a atenção das pessoas para que elas saibam que o Cristo original, a gente se tratando de cristianismo, é aquele que separou Bíblia de Constituição, Igreja de Estado e Deus de César. A manifestação acontece amanhã, às 14 horas, saindo da Torre de TV em direção ao Congresso Nacional. Então eu peço para que convide as pessoas para participarem deste teatro. Queremos convidar você, agnóstico, ateu, LGBT, espírita, esotérico, hermético, católico, desigrejado ou igrejado, para se unir a nós nessa passeata. Mesmo sendo vocês pertencentes, fiéis de alguma denominação, entendam o propósito maior disso. Vai fazer bem para o Brasil. Então é isso, Catiúcia. Segunda-feira a gente volta com mais informações aqui no jornal, no Fala DF. E eu volto para o estúdio com você. Muito obrigada, Jeff. Estamos no mês das doenças reumáticas. Artrite, osteoporose, fibromialgia e até as tendinites fazem parte dessa lista. Com a gente a médica Lícia Mota, doutora em ciência...